Um rombo, um rombo gigante, financeiro, milionário. Este foi o reflexo das copas nos cofres do Inter Nacional nessa temporada. Neste vídeo eu te dou detalhes do desfalque e do prejuízo que as eliminações causaram no Colorado. E tem mais, nesse vídeo eu também te conto que o Inter pagou o Bahia pelo Moisés, mas ainda está devendo para o Havaí. Ficou curioso? Então vem comigo! Fala aí meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E nós temos dois assuntos importantes. O rombo que as copas deixaram nos cofres do Inter Nacional e a dívida paga com o Bahia, mas ainda presente com o Havaí. De que será que o Marinho está falando? Te inscreve aí no canal, deixa o teu like, comenta se está gostando, ativa o sininho de notificações e bora para as informações. A gente começa com um problema financeiro. Quem não está precisando de dinheiro e o Inter perdeu muito. 14 milhões. Anota essa quantia. 14 milhões. Esse é o valor que o Inter esperava receber a mais com as participações na Copa do Brasil e na Sul-Americana e não recebeu. Eu te explico como isso funciona a partir de agora. Quando um clube de futebol começa o seu ano, a sua temporada, ele faz o seu orçamento. Ele projeta seus gastos e lucros ao longo da temporada. Nesse plano, que é complexo, que é repleto de detalhes que dizem respeito apenas a cifras, a questões de balancete, a questões econômicas, há uma previsão de premiações em cada uma das competições. O clube projeta até onde ele vai chegar e coloca esse dinheiro dentro do seu orçamento. Acredita que vai receber isso e já trabalha com esse dinheiro. Pois o Inter fez isso com a Copa do Brasil e com a Sul-Americana. Nenhum dos dois objetivos foi atingido. Começando com a Copa do Brasil, em que o Inter esperava ir até as quartas de final. Esperava receber aí 11 milhões praticamente com a competição. 11 milhões e 500 mil para ser mais exato. Mas você sabe que o Inter caiu na primeira fase para o Globo e recebeu com isso apenas 1 milhão e 200 mil. 10 milhões ficaram pelo caminho. Pois veio a Sul-Americana e uma expectativa renovada. Agora vai. Agora o Inter vai chegar até a fase projetada. Semifinal. Essa era a fase projetada pelo Inter na Sul-Americana como objetivo mínimo. É óbvio que o Inter queria ser campeão, mas era no mínimo a semifinal. Não chegou de novo. O Inter morreu nas quartas de final para o Melgar. Com isso, deixou de receber uma quantia equivalente a mais ou menos 800 mil dólares. Que dá praticamente 4 milhões de reais. Ou seja, somados os dois tropeços, as duas eliminações, os dois infortunios, os dois vexames, as duas vergonhas, os dois fiascos. Chame como quiser, encontre o seu adjetivo preferido. Mas somados os dois, o Internacional tem um prejuízo em seu orçamento de 14 milhões. E a pergunta que fica é como esse dinheiro vai voltar. Bom, não vai, né? Não vai voltar. O Inter não tem como recuperar esse dinheiro. A não ser que seja... Não digo campeão, mas fique ali em segundo, terceiro no Brasileirão, que é algo bem difícil. No Campeonato Brasileiro, o Inter também fez a sua projeção, o seu planejamento, com a premiação prevista no orçamento. O Internacional quer ficar, no máximo, em sexto. É de sexto pra cima. Se ficar pra baixo do sexto lugar, é mais uma competição que dá prejuízo. E graças ao bom Deus que não existe isso no Campeonato Gaúcho, né? Você lembra que o Inter também foi eliminado antes do esperado. Caiu na semifinal. Nem a final jogou. Foi eliminado pelo Grêmio. Tomou três no Beira Rio. Aquela coisa horrível. Pois o gauchão paga independente do teu lugar, do teu posicionamento. O gauchão paga a cota dele na abertura. Então, se tu ficares em último ou se tu ficares em primeiro, a dupla granal recebe uma quantia, o Juventude, o Brasil de Pelotas, outras, e as equipes do interior, outra. Então, no gauchão, tanto faz. Ficou pelo caminho, mas não deu prejuízo. E todo mundo sabe que a condição financeira do Inter é ruim, né? Bem ruim. E isso impacta no grupo de jogadores. Na impossibilidade de se reforçar com jogadores melhores e na necessidade de fazer negócios de ocasião, negócios de troca, negócios que envolvam ativos técnicos e não ativos financeiros. Não entra dinheiro, entra jogador. Resumindo, pra falar o bom e velho português. E isso foi feito na compra do Moisés, que agora foi pro CSKA da Rússia, negociado pelo Inter. O Inter comprou os direitos dele, abatendo uma dívida que o Bahia tinha com o Internacional. E um pouquinho que restou, o Inter negociou um empréstimo de um jogador. O Bahia escolheu, na lata, na tampa, o Caio Vidal, que na ocasião não quis ir pro Clube Baiano. Mas depois de um semestre, tudo mudou. Caio Vidal viu que não ia ter espaço no Beira Rio, recebeu ofertas e rejeitou outras ofertas. E finalmente aceitou ir pro Bahia. Foi anunciado ontem, no último dia da janela de transferências. Dessa forma, o Inter quita sua dívida pelo Moisés. Mas ainda tem a conta em baixa, em débito. Ainda tem o que pagar ao Havaí. Isso porque na contratação do alemão, o Inter fez algo semelhante. O Inter pegou, ou comprou, adquiriu os direitos do jogador sem pagar nada. O alemão assinou até o final do ano que vem. O Inter não pagou nada pelos direitos dele. Mas se comprometeu a emprestar dois jogadores ao Havaí. O Havaí já tentou o Lucas Ramos, que não quis ir. Tentou o próprio Caio Vidal, que não quis ir. Tentou o Cadorini, que também não quis ir. Ainda tem essa dívida com o Havaí. Preciso escolher dois jogadores que aceitem ser emprestados. E o Inter pagar o salário deles pra que eles joguem no Havaí. Essa dívida segue em aberto e o Inter tem que pagar. E por falar no alemão, ele recebeu sondagens recentemente do futebol do exterior. Não estranhe se na próxima janela de transferências pintar alguma oferta por ele. É um jogador relativamente jovem que já está despertando interesse fora do país. O alemão tá abrindo mercado, tá se destacando com as atuações dele no Internacional. E por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!